E esse é o último final de semana da Feira Loucura por Sapatos nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Conforme a organização do evento, mais de 60 mil pessoas já passaram pela feira. E a expectativa é que nesse final de semana mais 25 mil prestigiem o evento. Nesses 11 dias, mais de 200 mil pares de calçados devem ser comercializados. E nós levamos uma especialista em moda de calçados para dar algumas dicas de como aproveitar e fazer boas compras. Quem mostra pra gente é a repórter Gianna Romani. E a gente convidou pra vir junto conosco na Feira Loucura por Sapatos a Amanda Zavalik, que é estudante de moda, apaixonada por calçado, pesquisadora, e vai trazer algumas dicas aí pra gente, Amanda. A gente separou quatro sapatos aqui e eu queria que tu contasse por que a gente separou esses. Esse modelo, ele é um modelo abertinho atrás, tipo mule, e ele vai ser uma tendência de inverno ainda, vai continuar. Então dá pra comprar agora e guardar ele pro próximo inverno. E além, ainda dá pra usar no verão também, porque a cor é super acessível, combina bastante com vários produtos de verão. E esse pretinho aí? Bom, esse pretinho, a tendência da parte de trás ser mais alta, ela tem vindo bastante nas passarelas e é um bom investimento pro inverno. Ele tem mais carinha de inverno. E também tem a questão dos desenhos com metais, né? Os metais em linha, que eles estão... Também é uma... Uma tendência, também tá na moda. E esse aqui? Bom... Cheio lindo esse. Esse também acompanha a mesma tendência do anterior, que são os metais em linha. Ah, sim, esses aqui. Mas como a cor é mais clara, né? Tu pode ver. Ele também pode ser usado no verão agora. Então tu não precisa esperar até o próximo inverno, né? Já dá pra usar agora. E esse azul marinho aí? Bom, esse azul, ele traz o zíper como informação de moda. O modelo também, que é um modelo que tem aparecido bastante nas passarelas. E é um clássico, né? A cor... É uma cor que vem já há um tempo, né? Sim, e não tem como errar, né? E a gente segue pesquisando pela Feira Loucura por Sapatos, aqui nos pavilhões da FENAC. A Amanda tá dando algumas dicas pra gente. Agora ela separou mais alguns calçados. Esse aqui, Amanda, o que que tu me diz dele? Então, esse modelo aqui é ótimo. Ele tem aparecido bastante também. A combinação de cores possibilita utilizar no verão, né? Agora, na estação que está chegando. O detalhe do dourado no salto também é algo... Isso tá bem alta, né? Não tem que reparando aí pelos calçados. Sim, a gente tá encontrando bastante. É bem tendência. Bom, e as sapatilhas, elas estão em alta há muito tempo. Sempre, né? E são bem versáteis, né? Sim, sapatilha é um clássico, né? Assim como o clássico preto e branco. E esse modelo vem no Matelassé. Matelassé é uma tendência. Para o inverno, mas também, né? A gente pode usar durante o verão. Para encerrar, estamos na última loja. Escolhemos mais três modelos. E a Amanda vai contar para a gente. O que que a gente escolheu aí, Amanda? Esse modelo, ele faz referência ao mocassim pelas costuras, né? E também é algo que vai estar em alta. A cor é muito boa, porque dá para usar no verão, no inverno, né? E traz esse colorido, então, para os pés. Bom, esse outro modelo, o preto e o dourado, também é uma aposta clássica, assim. E também é uma opção para quem gosta de modelos mais confortáveis, né? Mais práticos. E essas tiras também estão em altas, né? Sim, as multitiras são tendência para a estação. A próxima estação. E para encerrar? Bom, um sapato clássico, básico, né? O diferencial dele é a cor, que a gente vai ver o inverno colorido, né? Com bastante cores primárias, assim. E também dá para utilizar no verão, né? E aí E aí E aí E aí O que é isso?